Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, o vídeo de hoje, conforme eu prometi no vídeo passado, sexta-feira passada, eu falei sobre sono e prometi que hoje seria uma continuação onde eu vou falar especificamente sobre este hormônio chamado melatonina. Então, se você não assistiu o vídeo ainda da sexta-feira passada, está aqui o link, acessa lá para que você entenda melhor as relações, as inter-relações que eu vou fazer aqui hoje para explicar para vocês um pouco mais sobre esse tão polêmico e tão poderoso hormônio. Melatonina é um hormônio muito discutido nos últimos tempos por alguns motivos. Um deles é porque no Brasil existiu por muito tempo uma proibição de venda de melatonina. Ainda é proibido comercializar melatonina sob forma de suplemento pronto. farmácias de manipulação podem manipular melatonina com receita médica. Então, se você tiver uma receita do teu médico, você consegue hoje manipular esse hormônio no Brasil. Porém, por muito tempo, melatonina era de uso exclusivo para quem fosse viajar e traria então esse suplemento de outros países onde é possível comprar isso até em prateleiras de supermercado. Bom, apenas recapitulando então, melatonina é um hormônio produzido durante o sono. Nós produzimos melatonina durante um sono de qualidade e é justamente a produção da melatonina na quantidade, na qualidade ideal que vai determinar se esse sono vai ter ou não qualidade. Se você vai acordar com energia, com vigor ou vai acordar daquele jeito botando três ou quatro vezes o soneca no celular, sentando na cama de manhã, criando coragem para levantar da cama, aquela preguiça, aquela vontade de voltar a dormir. Tudo isso, toda essa diferença de como você vai acordar de manhã está diretamente relacionado a síntese dos hormônios noturnos e especificamente aqui então da melatonina que tem essa relação direta com a qualidade do nosso sono. E como todo hormônio que o corpo produz, existe um sistema de comando, um sistema de estímulo de produção. E esse sistema é um sistema complexo que fica fazendo análises o tempo todo, fica analisando se tem mais ou se tem menos do hormônio no corpo e se tem mais hormônio, existe um sistema inibitório que diminui o hormônio e quando ele cai, existe um sistema que identifica que caiu e aí ativa uma sinalização de estímulo de produção. Ou seja, isso tudo que a gente nem imagina, a gente nem dá bola porque a gente simplesmente levanta e vai viver a vida enquanto a gente está fazendo nossas atividades do dia ou simplesmente dormindo também, os nossos hormônios estão sendo regulados por sistemas que fazem isso de uma forma muito perfeita. Mas para que esta regulação seja perfeita, o nosso corpo tem que estar em homeostase. O que significa essa palavra? Homeostase significa o perfeito equilíbrio bioquímico metabólico do corpo onde toda essa engrenagem está funcionando de forma lubrificada, de forma coerente, de forma ajustada. A melatonina então é um hormônio que vai ter a sua produção a nível de uma glândula chamada pineal. Eu não vou nem arriscar colocar um desenho no quadro mostrando onde fica a pineal porque vai ser um desastre, o Fernando vai ajudar a gente aqui mostrando onde fica a glândula pineal. Aqui, essa é a glândula pineal. E a glândula pineal, ela é comandada, o estímulo para informar para ela se tem que produzir melatonina ou não produzir, é comandada por um núcleo supraquiasmático. Olha o que é isso, o nome é feio, mas basicamente eu vou desenhar aqui o nosso cérebro como se fosse uma tomografia que é feita em fatias assim. A tomografia em fatias assim, eu vou desenhar como se vocês estivessem olhando a minha cabeça de cima. Vocês estão olhando assim. Então aqui, olhando de cima, vamos botar aqui a parte de trás, aqui a parte do ocipital e aqui vamos colocar então as órbitas que seriam a região dos olhos. Gente, isso daqui está feio, mas olha aqui, aqui seria digamos o nariz, olhando de cima assim, o osso nasal, os olhos, e eu estou olhando de cima, né? Os olhos, dos olhos vão sair os nervos ópticos que vão cruzar aqui no meio do cérebro, eles vão se cruzar. E aqui onde existe esse cruzamento, aqui a gente chama de quiasma óptico. Quiasma óptico, né? Abaixo disso, abaixo do quiasma óptico, um pouquinho abaixo, está a hipófise e acima existe o núcleo supraquiasmático, que é um núcleo que vai regular a síntese de melatonina na glândula pineal. Só que esse núcleo supraquiasmático, ele é regulado, por sua vez, por ausência ou presença de luz. É a luz que regula este núcleo. Então, quando eu não tenho luz, eu começo a produção do estímulo que vai avisar a minha glândula pineal que a melatonina tem que ser produzida. Essa produção de melatonina, ela se dá mais ou menos entre 3 e 4 horas da manhã. 3 e 4 horas da manhã você tem essa produção aqui. Claro que isso eu estou contando com um sono num horário fisiológico. Um sono que vai começar às 22, às 23 horas, no máximo. E aí vai começar, então, a produção. Não é que vai começar, né? O auge da produção de melatonina, o pico máximo de produção, vai ser entre 3 e 4 da manhã. Antes disso, a gente já começa a ter uma singela, um singela aparecimento de melatonina circulante no corpo e entre 3 e 4 horas eu tenho o pico máximo. Bom, a melatonina, eu vou encontrar ela em diversos locais do corpo. Eu vou encontrar no sangue. Eu vou encontrar melatonina na saliva. Existem exames que fazem a dosagem da melatonina salivar. Eu vou encontrar na urina. Só que cada local que eu encontro, eu tenho alguma característica diferente. Por exemplo, a melatonina que eu encontro na urina é uma melatonina que já passou pelo fígado, já recebeu enxofre, que é para sulfatar a melatonina. Porque quando ela é sulfatada, ela pode ser excretada no rim. Se ela não foi sulfatada, ela fica circulando no sangue. Então, quando ela passou pelo fígado, foi sulfatada, já sabe que é uma melatonina de excreção. Está na hora de ir embora. Então, eu vou encontrar ela na urina. Agora, tem alguns estudos aí que foram publicados recentemente. E eu confesso para vocês que eu só li o título. Passei o olho por cima do abstract do estudo e não li a fundo. Mas tem estudos mostrando que a melatonina presente nos pulmões, ela tem um efeito protetor contra este vírus que estamos enfrentando agora nesse momento de pandemia. Então, esse estudo está rodando, está rodando os grupinhos. Eu estou falando isso porque eu recebi esse estudo em diversos grupos de WhatsApp que eu faço parte de médicos do Brasil todo, até fora do Brasil. E está rolando, então, essa forte suspeita que estão tentando comprovar que existe uma relação de melatonina encontrada no pulmão e diminuição de efeitos, de sintomas quando as pessoas contraem este vírus. O que eu quero dizer com isso? Que, possivelmente, dormir, então, seja um ótimo remédio para aumentar a imunidade contra esse vírus. Ok. E como eu coloquei aqui, então, que melatonina vai estar no sangue, o sangue distribui de forma sistêmica no corpo todo o que nele se encontra. Melatonina, então, vai se espalhar pelo corpo e vai desenvolver, vai ser responsável por diversos efeitos em tecidos diferentes. E é isso que a gente vai entender um pouquinho melhor hoje. Eu gosto de chamar a melatonina de um fiscal, um fiscal, porque ela é um segundo mensageiro. Melatonina é um hormônio segundo mensageiro. O que que segundo os mensageiros fazem? Eles mandam recados, eles sinalizam mensageiros, segundo mensageiro. Ele sinaliza para outros órgãos, para outros receptores ou para outros hormônios o que que ele quer. É como se fosse um comando. Então, a melatonina tem uma função que é assim, você durante o dia, você abusou do corpo. Você acordou, você foi trabalhar, não importa se você trabalha com desgaste físico ou mental, é desgastante para o corpo. Se você trabalha com números, com digitação, com bolsa de valores, com criptomoeda, você está trabalhando o cérebro. Está gastando energia do cérebro. Se você trabalha carregando peso, trabalha o braçal, você está gastando energia dos músculos. Ou seja, existe um gasto energético, existe um estresse, porque trabalhar fisicamente ou mentalmente vai gerar um estresse. Ah, mas então não pode trabalhar. Não, é um estresse bom. É um estresse necessário. E para a academia, é estressante também. Para a academia, fazer um treino de musculação, uma corrida, vai estressar, mas é o estresse bom. Mas a gente vai passando o dia e sofrendo a ação do estresse. Vai fazer uma reunião de trabalho, que talvez não foi tão bem como você queria, foi um pouco frustrante, você bateu o carro, você recebeu notícia ruim. Tudo isso vai fazendo com que o nosso corpo vá se machucando. Ao final do dia, você deita para dormir e este hormônio é o responsável pelo reparo de tudo isso. Samuel, você quer me dizer que a melatonina repara tudo? Na verdade, não diretamente, mas indiretamente sim. É ela que passa, né? Então ela passa assim, olhando, caminhando, aí ela olha e ela fala, olha, esse tecido está inflamado. Ei, quem é que é o responsável aqui por ajeitar essa inflamação? Você? Então você vem aqui. Ela é o general do exército, né? Ela começa a direcionar tudo que as células precisam fazer, todo o sistema regenerativo, reparador, hormonal. Ela vai equilibrando isso à noite, né? Ela faz um sistema de vigilância noturno. Basicamente, essa é a função da melatonina. Por isso que a gente chama ela, a melatonina, de um mensageiro mensageiro circadiano. O que quer dizer isso? Mensageiro circadiano. É o nosso ciclo circadiano, né? Dia, noite, dia, noite. Então ela é responsável por fazer com que esse nosso ciclo aconteça de forma perfeita. Qual é a situação mais típica aqui que faz com que haja um poliesculhambamento do nosso ciclo circadiano? O jet lagging, né? Essa coisa de hoje com essa globalização, as pessoas trabalhando, escritório na China, escritório nos Estados Unidos, pega avião para cá, para lá, toda hora trocando de fuso horário. A troca de fuso horário é, sim, um dos grandes problemas hoje de bagunça no nosso ciclo circadiano. Porém, a melatonina é a única forma, a única maneira que conhecemos de tentar minimizar o jet lagging. Jet lagging é o nome que a gente usa para isso, tá, pessoal? Essa coisa do você viaja, você vai para a Europa, você fica cinco horas adiante do teu relógio, quando você volta para o Brasil, você já está num outro horário de novo, né? Aí você está bocejando, está mal, e você fala assim, não, eu estou no efeito jet lagging. É um efeito, é um nome que a gente usa para esse tipo de situação. Agora, quando você está, quando você tem essa vida, essa necessidade de viajar toda hora para cá e para lá, você tem na melatonina uma das formas de minimizar o efeito jet lagging. Então, você faz o quê? Você aqui no Brasil está no teu horário, no teu fuso, você chegou na Europa, você vai dormir em outro horário, mas não importa o horário que você vai dormir, não é a hora que importa, e sim o momento, ou seja, você deitou para dormir, você bota uma melatonina debaixo da língua e você deita para dormir. Aí você voltou para o Brasil, você faz isso, você vai dormir de novo cinco horas com indiferença, você vai para o teu quarto, você bota a melatonina debaixo da língua e vai dormir, sempre cuidando para que o quarto esteja 100% escuro, tem que ter blackout total para que isso funcione, porque aí você vai estar dando um comando para o cérebro, ele vai ver melatonina, ele vai começar a entender assim, opa, então agora é a hora de dormir, ele vai, você está enganando o teu cérebro, mas é uma enganação para o bem, é uma mentirinha boa, a gente pode contar isso para o cérebro porque é uma maneira de preservar algumas funções. Outra coisa que não seja esse efeito de troca de fuso horário são as pessoas que trabalham em turnos, pessoas que trabalham assim, 12 por 36, trabalha 12 horas e folga 36, aí quando vai trabalhar as próximas 12 horas é um plantão noturno, aí a pessoa, ela tem durante o mês alguns plantões que ela faz de dia, alguns plantões que ela faz à noite e isso vai gerando uma bagunça no cérebro. Eu fui vítima disso no início da minha carreira como médico, da minha profissão, eu trabalhava muito com plantão, eu fazia muito plantão, foi onde eu fiquei com todos esses cabelos brancos porque a baixa de melatonina compromete também a cor do cabelo, vai deixando o cabelo mais branco, não é a única causa de cabelo branco e eu farei aqui no futuro um vídeo só sobre cabelos brancos, está na pauta para isso, já me pediram muitas vezes, mas eu percebi que naqueles 3 ou 4 anos que eu trabalhei fazendo plantões freneticamente, meu cabelinho ficou branco, eu engordei, eu comecei a ficar mais cansado, eu tive sérios problemas que abalaram a minha qualidade de vida e foi aí que eu parei e tive que rever tudo isso porque eu trabalhei nesse sistema de plantão e hoje eu vejo que pessoas que me procuram e que também trabalham assim tem alterações laboratoriais, faço o exame de sangue, aparecem alterações ali mostrando que os hormônios não estão legais, a tireoide dá uma bagunçadinha, o colesterol começa a aumentar, o nível de IGF-1, o que é IGF-1? IGF-1 aqui a gente lê como GH, GH é famoso por ser conhecido como o hormônio anti-envelhecimento, só que o GH também é modulado pela melatonina, pela ação da melatonina, então, quando você tem um sono em horários diferentes ou você tem um sono ruim, mesmo no mesmo horário, dorme toda noite igual, mas o sono é ruim, você tem um processo de envelhecimento acelerado, isso é fato, isso é comprovado, tá bem? Bom, já que eu falei de mim, por que que eu falei que o meu colesterol aumentou? Porque esse ciclo circadiano, vamos escrever aqui ciclo para ficar no quadro, que eu gosto dessa palavra aqui, só que aqui é circadiano, gente, errei de novo, circadiano, esse ciclo circadiano que é comandado pela melatonina, ele tem algum, ele vai interferir em algumas funções metabólicas, por exemplo, vai diminuir o metabolismo da glicose, o corpo não vai mais trabalhar, usar a glicose aqui como a fonte de energia, e vai aumentar o metabolismo das gorduras, então à noite você começa a aumentar o metabolismo dos lipídios e diminuir o da glicose, e isso é maravilhoso para o controle do teu colesterol, então a gente percebe que pacientes que vem consultar e que tem essa dificuldade de dormir, quando a gente melhora o sono do paciente, o colesterol muitas vezes melhora, isso não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes que eu percebi isso dentro do meu consultório. Outra coisa que em todas as paredes das artérias, artérias então, são os vasos que transportam sangue pelo corpo, em todas as paredes das artérias eu tenho receptores de melatonina, e é por isso que a melatonina tem uma íntima relação no controle da pressão arterial, porque a melatonina consegue promover uma coisa que a gente chama de vasodilatação, dilatação do vaso, então quando eu tenho aqui esse vaso aumentado, ó, eu dilatei ele, a pressão interna dentro desse vaso que o sangue exerce sobre as paredes diminui, porque eu relaxei o vaso, e quem fez isso foi a melatonina, então aqui existe uma diminuição da pressão arterial, e pessoas que dormem mal ou pouco tem mais predisposição sim ao aumento da pressão arterial, porque o nível de melatonina diminui, e já que eu estou assustando vocês, porque agora vocês estão vendo, meu Deus, mas então se eu não dormir eu vou engordar, eu vou ficar com o colesterol mais elevado, eu vou ficar hipertenso, sim, tudo isso pode acontecer, só que vamos entender que não basta só dormir, tá, porque assim, quando eu falo em melatonina, eu tenho que entender que eu preciso de duas coisas funcionando muito bem, a primeira delas eu preciso de estímulo, e a segunda delas é a produção, ou seja, não adianta eu ter uma fábrica que produz muito bem se eu não tenho estímulo, e também não adianta eu ter o estímulo se eu não tenho a fábrica, eu tenho que ter essas duas coisas andando de forma concomitante, paralela, tudo em perfeito equilíbrio, o estímulo da produção de melatonina, eu já comentei com vocês no vídeo anterior, como é que acontece, quando eu tenho a minha produção de energia, e a energia é igual a ATP, adenosina trifosfato, eu comecei a consumir esse ATP, porque eu estou gastando energia durante o dia, quando eu consumir o ATP, adenosina trifosfato, essa molécula vai se transformar em adenosina difosfato, e aí eu continuo gastando energia, e aí vai diminuir e vai virar adenosina monofosfato, e quando chega aqui eu já não tenho mais como buscar energia, então eu vou ativar uma via, que é a via da AMP cíclico, que é uma via que vai tentar restituir a minha energia, só que essa via já está sinalizando para o meu cérebro que eu já estou já estou acabando, já acabou a energia do dia, eu já trabalhei, já é hora de dormir, e aqui também eu vi que teve muita gente que fez um comentário no vídeo do sono, vídeo passado, muita gente escreveu assim, o segredo para dormir bem é trabalhar bastante, cansar o corpo durante o dia, legal, isso tem muito fundamento, é óbvio que não é todo mundo que vai trabalhar o dia todo e cansar que vai dormir bem, por quê? Porque eu disse que precisam de duas coisas, uma delas é realmente se esgotar, terminar com a energia no final do dia, porém se você tem esse esgotamento mas o teu corpo não tem capacidade de produzir melatonina, não vai adiantar nada, você vai ficar cansado mas não vai dormir, entendeu? Então aqui é a via por onde começa o gatilho para o corpo sentir sono e para a melatonina começar a ser estimulada, então a gente acabou de falar aqui o estímulo, o estímulo da síntese de melatonina vai ser por essa via aqui. E a produção? Bom, aí a produção eu vou ter que me tornar repetitivo porque eu já falei sobre isso. A produção de melatonina depende de uma cascata metabólica que começa com o aminoácido L-triptofano e esse aminoácido dificilmente você não irá ingeri-lo porque ele está em diversos alimentos funcionais. Se você tem uma alimentação funcional você vai comer triptofano com certeza. Porém o triptofano ele precisa se converter no 5-hidroxitriptofano. essa conversão é dependente de uma enzima chamada triptofano hidroxilase e essa enzima que vai estar aqui olha a responsabilidade dela ela precisa transformar triptofano em 5-hidroxitriptofano essa enzima depende de uma microbiota intestinal boa o teu intestino tem que estar em perfeitas condições porque se você tem uma alimentação baseado em açúcar em farinha alimentos multiprocessados lácteos essa alimentação ultraprocessada você não terá ação eficiente da triptofano hidroxilase e ela também depende o RNA mensageiro da triptofano hidroxilase depende de bons níveis de vitamina D3 e bons níveis de vitamina D3 não é aquele valor de referência que o laboratório traz para vocês falando que se você tiver acima de 20 está tudo certo então olha aqui se você tem vitamina D3 em boas concentrações e o teu intestino está perfeito você vai transformar o triptofano em 5 hidroxitriptofano ok através de uma enzima descarboxilase descarboxilase que é dependente de vitamina B6 você vai transformar o 5 hidroxitriptofano em serotonina bom ó serotonina já fizemos vários vídeos falando sobre bem-estar qualidade de vida felicidade tudo envolve a serotonina e a roda gira continua não para na serotonina porque aí aqui o seguinte através da N acetil serotonina ou serotonina N acetil transferase eu vou transformar a minha serotonina em melatonina lá na minha glândula pineal que por sua vez estará sendo modulada pelo meu núcleo supraquiasmático que por sua vez está sendo modulado pela luz ou pelo escuro olha como a coisa fica legal então eu tenho que ter o estímulo e eu tenho toda essa via de produção que depende de enzimas triptofano hidroxilase é a primeira enzima que depende de um intestino saudável descarboxilase é a segunda enzima que depende de vitamina B6 ou piridoxina e aqui eu preciso de outra enzima serotonina inecetil transferase que precisa de metilação ou seja precisa de vitamina B9 ácido fólico ou melhor folato então agora vocês já começaram a entender um pouquinho mais sobre nutrientes que não podem faltar aqui também eu acrescento o magnésio tá então vitamina D3 vitamina B9 vitamina B6 magnésio intestino em simbiose tudo isso pra que eu possa ter a minha produção não comprometida e essa enzima e a N-acetil serotonina deixa eu apagar aqui ó a N-acetil serotonina ela tem a expressão do RNA mensageiro dela essa expressão é determinada também pela presença de luz ou do escuro ou seja eu vou ter a N-acetil serotonina trabalhando muito melhor quando eu tenho escuro quando eu tenho luz praticamente ela se anula por isso que daí você para de produzir serotonina melatonina de dia e eu estou batendo nessa tecla porque quando a gente acorda de manhã é importante que a gente tenha um bloqueio da síntese de melatonina melatonina tem que diminuir o que tem que aumentar de manhã meu cortisol tem que ter aquele pico matinal só que pra isso eu tenho que dar uma bloqueadinha eu tenho que diminuir a ação da enzima que fica produzindo melatonina e pra isso eu preciso de luz e tem pessoas que acordam levantam mantém as janelas todas fechadas não abre nenhuma janela não gosta muito de claridade aí toma o seu banho se arruma sai de casa entra no carro óculos escuro vai pro trabalho e sempre evitando essa luminosidade existe uma coisa antiga cultuada pela medicina oriental que é acorde levante e olha pro sol olha pro sol o olhar pro sol de manhã ajuda a diminuir a síntese de melatonina pra permitir que o cortisol aumente e que você tenha então essa regulação do teu ciclo circadiano entenderam? isso é muito importante outra coisa interessante sobre a melatonina é a ação dela ela é uma molécula tanto hidrofílica quanto lipofílica o que eu quero olha aqui hidro hidrofílica e lipofílica hidro água lipo gordura ou seja ela é um hormônio que lida muito bem com parte de gordura com parte de água o que faz com que ela atravesse facilmente membrana plasmática e por atravessar facilmente qualquer membrana plasmática é que eu encontro a melatonina no corpo inteiro eu consigo encontrar ela em diversos tecidos diferentes e aí aqui vamos falar um pouquinho sobre uma coisa muito comum hoje chamada infertilidade aqui está um espermatozoide o movimento da cauda do espermatozoide ele tem interferência de melatonina o folículo pré-ovulatório folículo pré-ovulatório da mulher é controlado também pela melatonina regulando o ciclo menstrual então olha o que eu estou falando tanto em homens quanto em mulheres eu tenho a melatonina participando de atividades metabólicas e bioquímicas fundamentais para melhorar o processo de fertilidade outra coisa eu falei para vocês da melatonina na saliva e na saliva a melatonina tem uma função incrível de aumento de imunidade participando aqui do sistema imunológico falamos de sistema reprodutor falamos de sangue falamos de saliva falamos o que faltou oras faltou o cérebro faltou falar da melatonina no órgão cérebro e aqui o que eu vou esperar na verdade aqui a gente entende que a melatonina muitas vezes ela leva os louros a glória de um de por trazer efeitos benéficos que não é bem dela ela entra de carona aqui ganha o título de ser tão maravilhosa e tão poderosa mas a melatonina ela vai sofrer uma ação porque ela vai aqui no cérebro a melatonina vai interferir com o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio o que que são as espécies reativas de oxigênio são radicais livres muito presentes no cérebro e vocês lembram o que é um radical livre tem vídeos aqui sobre estresse oxidativo radicais livres radicais livres são substâncias formadas quando eu exponho meu corpo a diversos fatores estressores e por ser um grande antioxidante a melatonina vai interagir com esses radicais livres e aí o produto final dessa interação é o acetil formil metox quinuramina famosa AFMK e essa e esse AFMK é que tem um poder antioxidante muito grande muito muito grande no corpo por isso que quando alguns médicos da medicina integrativa prescrevem melatonina para pacientes que não tem nem queixa de sono o paciente fala não eu durmo bem e tal mas o paciente tem alguma patologia que a gente sabe que é uma patologia que produz muito radical livre principalmente patologias de inflamação intestinal às vezes a gente prescreve melatonina porque eu quero o acetilformil metoxic noramina o AFMK para agir de forma sistêmica combatendo o estresse oxidativo e o AFMK que veio da melatonina vai lá no fígado ser transformado em 6 hidroximelatonina para poder ser excretado 6 hidroximelatonina é a forma que vai embora bom aqui no cérebro eu tenho também outra função muito importante da melatonina que é o aumento de uma proteína chamada BDNF fator neurogênico derivado do cérebro é uma proteína que atua de forma a proteger o cérebro contra doenças como Alzheimer atua melhorando cognição atua fazendo com que promovendo uma saúde cerebral por facilitar a regeneração a recuperação de danos ao tecido nervoso então gente falar de melatonina é um mar é um universo eu dei uma pincelada aqui algumas funções falando de pressão arterial falando de colesterol falando de engordar falando de engordar o que acontece o cortisol que é o hormônio produzido nas adrenais nas antigas supra-renais que ficam em cima dos rins o cortisol vai ser produzido aqui ele é produzido sob estímulo de um hormônio que você produz na hipófise e esse hormônio chama ACTH e a melatonina freia a ação do ACTH ela diminui a ação do ACTH fazendo com que eu libere menos cortisol isso é importante porque o cortisol como eu já falei várias vezes aqui é um hormônio muito bom para o corpo mas eu não posso ter nem excesso e nem ter falta eu não posso ter falta porque cortisol é um hormônio que trabalha no sistema imunológico a favor do nosso sistema imunológico o excesso dele é ruim a falta nos deixa desprotegidos de imunidade então aqui a melatonina tem como função manter o nível de cortisol adequado e não é só cortisol que controla nosso sistema imunológico existem células chamadas de linfócitos linfócitos que são glóbulos brancos fazem parte das células de defesa do corpo a melatonina ela aumenta a velocidade de maturação de linfócitos fazendo com que eu tenha sempre linfócitos circulantes de quantidades adequadas no sangue que são os soldados que nos defendem então ela modula o cortisol não deixa ele aumentar muito ela matura os linfócitos e se eu continuar aqui a gente vai ficar mais uma hora falando sobre melatonina o importante era esse recado que eu queria trazer para vocês sobre as funções da melatonina no corpo como é que ela é liberada e aí obviamente não dá para finalizar o vídeo sem falar sobre a questão de suplementação de melatonina por quê? porque tem muitos questionamentos que os pacientes fazem os pacientes perguntam assim Samuel e se eu tomar melatonina o meu corpo não vai diminuir a produção? vai vai porque o corpo é inteligente então se você der um hormônio que ele mesmo fabrica ele vai fazer aquela leitura vai dizer já tem o hormônio então a melatonina vai sofrer um down regulation que a gente chama vai diminuir a produção dela até que ponto isso é ruim? na verdade a melatonina quando ela sofre esse down regulation não é algo que vai ficar perpetuado na vida você vai diminuir um pouco a produção quando você para de tomar o corpo faz aquela leitura ele já percebeu que o nível de melatonina caiu e ele mesmo volta a produzir então assim eu tenho comigo eu não prescrevo melatonina de forma indiscriminada eu prescrevo nessas situações como eu falei para vocês um paciente em jet lag um paciente que trabalha em turnos aí eu uso isso para evitar danos cerebrais futuros porém uma coisa que eu não posso negligenciar aqui é que a maior causa de queda de melatonina é o processo de senescência é o processo de envelhecimento porque no processo de envelhecimento mais ou menos após os 30 anos de idade a glândula pineal que é a glândula que produz melatonina ela começa a sofrer um processo de calcificação que obviamente aos 30 anos é um processo praticamente insignificante mas que vai evoluindo com o passar dos anos e o processo de calcificação da glândula pineal faz com que caia os níveis de melatonina então existe uma determinada idade que é muito variável para as pessoas porque também está muito relacionada ao estilo de vida hábitos de vida mas existe uma determinada idade que eu não tenho mais uma produção de melatonina suficiente para manter essa função vital então tomar e suplementar melatonina se torna um bom recurso um bom suplemento para que eu possa ajudar este paciente a ter uma longevidade com uma qualidade de vida maior então eu não posso vir aqui e dar um recado muito simplista muito simplório falar assim a partir de tal idade todo mundo deve tomar melatonina qual é a dose de melatonina isso é outra coisa que é muito individual eu tenho pacientes que tomam um miligrama de melatonina e já falam que o sono melhora muito eu tenho outros que tomam sete dez miligramas e falam que não percebem então aí é que entra a parte bonita de fazer uma medicina individualizada é você analisar quem é o teu paciente é você olhar qual é a individualidade dele como é que é o tipo de resposta dele então eu não vou recomendar de forma alguma a autossuplementação até porque a gente está falando de um hormônio eu sei que eu só falei benefícios dele mas qualquer hormônio que eu vier aqui falar testosterona estradiol eu posso falar de diversos hormônios eu vou falar sobre os benefícios mas não é por isso que eu vou recomendar a autossuplementação isso tem que ser feito com um médico que tem um conhecimento sobre essa parte bioquímica neurológica para que você possa tirar as dúvidas com ele você começa essa suplementação avalia como é que foi avalia se teve algum efeito colateral Samuel melatonina tem efeitos colaterais? tem tem efeitos eu tenho alguns pacientes que tomam melatonina e de manhã não conseguem acordar se sentem completamente chapados parece que foram drogados eles falam Samuel eu não gostei do uso da melatonina eu tenho dificuldade tremenda de acordar parece que a melatonina faz efeito em mim até o meio dia será que isso é por causa da qualidade do suplemento será que é algum processo individual do paciente e é tudo isso que a gente tem que avaliar no consultório então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou por favor dá um like compartilha se você não está inscrito no meu canal ainda por favor não perca tempo se inscreve vai lá aciona o sininho para você receber o sinal de um vídeo novo toda segunda e sexta-feira aí no seu telefone gente fica aqui meu obrigado se você quer continuar seguindo aqui recebendo conteúdos exclusivos gratuitos faça parte da minha lista VIP abaixo desse vídeo tem um link onde você pode se inscrever fazer parte dessa lista convido você a participar a seguir também o meu Instagram onde eu trago muito conteúdo legal e bacana para você fica aqui o meu muito obrigado namastê se você ficou assistindo esse vídeo até o final eu tenho agora um convite muito especial para fazer para você em 18 de janeiro de 2021 eu vou fazer o meu primeiro evento online 100% gratuito chamado O Renascimento um evento onde eu vou ensinar aqui técnicas e ferramentas que eu utilizo dentro do meu consultório que eu aplico nos meus pacientes para ajudarem eles no processo de transformação de mudança de hábito se você quer estar comigo nesse evento basta se inscrever no link abaixo do vídeo e nos encontraremos no dia 18 do 1 de 2021 muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto